Finalmente você aí, Dumeagão. Boa tarde a todos. É com imenso prazer e sem dúvida nenhuma tocando o meu coração que hoje eu falo, sou jogador do Flamengo. Primeiro agradecer ao presidente, ao Marcos, ao Bruno e a todas as pessoas que fizeram parte de eu estar vivendo hoje este sonho. A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente não decide nada sozinho, porque o que tem mais importante na vida são as pessoas. A gente vive um para os outros, a gente não consegue estar feliz sozinho. Então foram muitas as pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, que me guiaram e que me mostraram o tão grande que seria viver este novo desafio na minha vida. E todo desafio que eu encaro, eu encaro com honestidade. O Marcos tentou, de alguma forma, detalhar mais para vocês o tempo que isso tomou para a gente decidir, como ele bem mencionou. São decisões difíceis no sentido de vida, mas são decisões bem pensadas. E quando você é honesto, você pensa da maneira correta, você externa isso, você divide isso, no final você tem uma decisão tranquila, uma decisão em paz e uma decisão totalmente feliz. Foi a minha decisão hoje de estar aqui, sabendo dos meus desafios, sabendo tão grande é o projeto, tão grande é o Flamengo, sabendo tão sólido é o projeto hoje que eles construíram. Depois, o Flamengo sempre foi grande, o Flamengo sempre será grande, mas hoje o Flamengo é grande e consegue dar coisas grandes, por conta do projeto sólido. Então, estou eternamente grato a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui, eternamente grato por ter colocado pessoas capacitadas ao meu lado, de fazer com que isso acontecesse. E sem dúvida nenhuma, como eu mencionei, são as pessoas o mais importante, desde o primeiro instante que eu senti a torcida do Flamengo, desde o primeiro instante que eu consegui sentir o amor dessa torcida, mesmo não sendo jogador do Flamengo, isso tocou no meu coração e isso me faz estar aqui hoje. Então, boa sorte aí na caminhada, presidente. Inclusive, acabou de chegar aqui a nova camisa do Davi Luiz, de uma entrega super rápida do nosso parceiro Mercado Livre. Mercado Livre, se eles estão entregando, sabia que ia chegar na hora. Nunca falharam comigo, não iam falhar com o Flamengo, nem num momento como esse, né? De forma nenhuma. Vamos lá. Agora aí, Davi Luiz, recebendo a camisa oficial, 23. Está aí, com o nosso manto sagrado, manto em mãos do nosso novo reforço do Flamengo. E agora ele vai, beijou a camisa, inclusive, agradeceu. A gente que agradece. E agora está vestindo aqui o manto sagrado. Davi Luiz, qual foi o peso da campanha da torcida nas redes sociais para você aceitar jogar pelo Flamengo? Eu acho que na minha apresentação eu já falei aqui, sem dúvida nenhuma, muito, muito grande. Foi uma loucura sentir este carinho, este amor, mesmo não sendo ainda jogador do Flamengo. Então, com certeza, me fez repensar e pensar e imaginar muita coisa e me ajudou muito na minha decisão. Caê Mota, do GE. Boa tarde, Davi. Um prazer voltar a trabalhar contigo. Queria que você falasse um pouco além da decisão de jogar ou não pelo Flamengo. O que representa para ti voltar ao Brasil? Que tipo de dúvidas e certezas passaram pela sua cabeça até a tomada de decisão de se expor novamente num cenário onde a relação foi tão à flor da pele? Qual o tamanho desse desafio pessoal? Acho que é mais um grande desafio na minha vida, onde eu entendi durante a minha caminhada que é o que eu sempre gostei. é o que sempre me fez ter oxigênio de ir em busca. São as grandes coisas, os grandes desafios, as coisas difíceis. E isso foi o que me fez tomar essa decisão. Assim como o presidente falou, tive alguns diferentes cenários onde poderia escolher talvez uma vida mais tranquila, talvez uma vida mais de paz. Mas eu gosto de fazer aquilo que eu sinto dentro do meu coração. Então a minha decisão é voltada para aquilo que Deus tem na minha vida como propósito e para aquilo que eu sinto dentro do meu coração. E assim eu sei que estou sempre tomando a decisão correta. Gustavo, canal Gustavo Henrique, dando choque. Davi, boa sorte com o manto sagrado. Quando o Flamengo te procurou pela primeira vez, demonstrando interesse real na tua contratação? Tiveram inúmeros momentos durante a minha caminhada no futebol que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que já trabalhavam dentro do Flamengo e que já desempenhavam esse grande trabalho. E quando a gente começou a falar realmente disso, foi um dia especial que vocês vão saber quando foi. Letícia Marques, coluna do FLA. Boa tarde, Davi. Seja bem-vindo. Durante a sua longa passagem da Europa, você reforçou o PSG em 2014. Na época, o clube francês começava um ambicioso projeto de dominar o continente. Hoje, você chega ao Flamengo em um cenário semelhante, em que também se fala de hegemonia. Como você encara tamanha responsabilidade? Como eu falei, é isso que me move, é isso que me motiva, é isso que me faz continuar jogando futebol, é isso que me faz ter a mesma energia de quando, assim como o presidente falou, que eu fui embora garoto, mas eu volto garoto também. Com essa mesma energia, com essa mesma paixão, porque o futebol é minha vida. Monique Danello, TNT Esportes. Davi, boa tarde. Ontem, você teve a chance de ter o primeiro contato com a parte do elenco do Flamengo e acompanhar a partida contra o Palmeiras. Quais foram suas primeiras impressões do grupo e como você acha que será a sua adaptação? Acho que a minha adaptação vai ser muito fácil. Já conheço inúmeros jogadores do elenco. Mas dá para ver o que se exala dentro dessa equipe. Exala alegria, compaixão, harmonia. Então, é muito fácil você se adaptar quando você entra numa atmosfera que já está totalmente realizada num contexto positivo. Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Boa tarde, Davi. Seja bem-vindo. O Flamengo tem um histórico recente de ter jogadores convocados para a seleção brasileira, como é o caso de Gabigol e Everton Ribeiro. Faltando pouco para a próxima Copa do Mundo, como você acha que o Flamengo poderá te ajudar a conquistar uma vaga no time de Tite? Minha cabeça está totalmente voltada ao Flamengo. A minha decisão de vir para cá foi para encarar todos os desafios do Flamengo, todas as ambições, tudo o que a gente quer vencer, ganhar, conquistar. E num jogador de futebol, se não existir a ambição de defender o seu país, eu acho que ele está na profissão errada. Tenho sempre a ambição, vou estar sempre buscando fazer o meu melhor para o clube, a entidade que eu represento, que é o Flamengo, e o futuro a Deus pertence. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Davi Luiz, sua volta ao Brasil é uma virada de página na carreira, ou você ainda almeja uma volta ao futebol europeu? Simplesmente, e sem dúvida nenhuma, não uma virada de página, simplesmente uma das melhores páginas que eu vou viver na minha carreira. Renan Moura, Rádio Globo. O que você espera encontrar de diferente no futebol brasileiro e ainda sonha com nova chance na seleção? Futebol é aquele velho clichê da frase, é uma caixinha de surpresa, só que eu já conheço um pouquinho do futebol. Vou encontrar desafios diários, desafios de curto prazo e longo prazo, mas onde eu vou saber lidar, sim, com tudo isso, porque eu quero isso pra minha vida, eu quero estar aqui, eu quero, daqui a pouco já estar ali no campo correndo, me dedicando, pra se colocar na melhor condição física possível, mesmo depois de algum tempo que eu estou sem entrar em campo, que me dá saudade, e fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Vene Casa Grande, Jornal Dia. Boa tarde, Davi Luiz. Você passou muitos anos na Europa, possui carreira consolidada e mercado aberto por lá. Quais as dificuldades que você ponderou para aceitar uma mudança tão brusca de vida para um projeto esportivo no Brasil? É mais eu acho que a adaptação, as dificuldades de decidir algo, é mais eu acho que a adaptação não só minha, da minha família, de tudo que você constrói, o laço de amizade, as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, de você sair de casa da manhã e na padaria que você já conhece a pessoa há mais de anos, de você sair no restaurante, você sabe quem são. Isso que nos move, assim como eu falei no início, muitas das vezes a gente não tem a consciência de como é importante a gente lembrar que são as pessoas que nos trazem felicidade, que ali do outro lado tem alguém que está sentindo algo, que é alguém que faz parte, e ali do outro lado tem alguém que está sentindo algo, que é alguém que faz parte. Muitas vezes a gente vive na vida robótica simplesmente pensando no que a gente deve acabar, hoje tem que fazer isso, isso e isso, e a gente esquece da parte humana. Então essa parte humana para mim é muito importante, por isso o que eu mais vou sentir falta e o que me fez pensar são das pessoas que eu conheci, mas assim também hoje tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, criar novos laços, novas amizades, novos momentos juntos, onde com certeza isso vai também me trazer muita, muita felicidade. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Davi. Após a eliminação na Copa de 2014, arrasado, você declarou um dia vou alegrar esse povo de alguma forma. Passa pela sua cabeça essa chance linda de redenção e de fazer a maior torcida do Brasil e do mundo, a nação. Feliz? Não foi isso que eu declarei, eu declarei que eu só queria dar alegria para o meu povo. E são cenários totalmente diferentes, são coisas diferentes, são coisas passadas, hoje é um outro cenário, mas dentro de mim é a mesma coisa. Eu não faço para mim, eu não vivo para mim, eu vivo para os outros e é isso que me faz feliz. Então aqui não vai ser diferente. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Há cerca de um mês, sua mãe chegou a postar montagem sua com a camisa do Flamengo. Havia algum lobby familiar para você fechar com o clube? Aí você pergunta para ela, ela que fica nas redes sociais. Ela não tem a senha não. Mas não, de maneira nenhuma, minha mãe é muito espontânea e alegre, feliz. E eu falo para ela que ela tem uns 10 robozinhos trabalhando para ela no Instagram, porque qualquer foto que eu entregar, ela já curtiu e já comentou. Então, eu não sei como ela faz isso, só com o celular na mão e o óculos assim embaixo do nariz, mas em nenhum momento foi lobby ou coisa do tipo. Simplesmente, ela é a minha mãe e ela é dessa forma e ela é feliz assim. E eu amo ela dessa forma. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Davi. Você chegou a conversar com outros atletas do elenco, como Felipe Luiz, Diego e Diego Alves, que fizeram essa transição de anos de Europa para o futebol brasileiro, para tomar essa decisão de voltar ao Brasil? São amigos que eu tenho, pessoas que o futebol me apresentou e que também fazem parte da minha história. E, sim, a gente conversa, a gente conversa com todo mundo. Claro que eu tinha as minhas questões, as minhas perguntas, e em nenhum momento eles me apresentaram algo negativo. Então, foi sempre positivo qualquer que fosse a conversa com qualquer um deles. Raíza Simplício, gol. Davi, seja bem-vindo. Você esteve no Arsenal nos últimos anos, disputando a Premier League, competição do mais alto nível, e não foi lembrado neste ciclo da seleção. Acredita que o peso da torcida do Flamengo pode te dar um empurrão para retornar a Canarinho? Além disso, queria te fazer um pedido. Um jovem torcedor do Flamengo, lá do interior do Ceará, foi o grande líder do movimento que bombou na internet pedindo a sua contratação. Isso mostra a pluralidade da torcida. O nome dele é Euclides. Gostaria que você mandasse um recado para ele. Então, eu começo com uma coisa mais importante, que é o agradecimento ao Euclides. Muito obrigado. Espero um dia te conhecer. Espero um dia te dar um abraço. E a tua decisão, com certeza, tocou no meu coração. E eu tenho que desempenhar aquilo que eu tenho que fazer, que é me dedicar ao Flamengo. da melhor maneira possível. Me capacitar, treinar, me dedicar, buscar tudo aquilo que for em pró do Flamengo. E depois as outras coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Rafael Melo, canal Rafla Melo. Davi, bem-vindo. Você chega ao Flamengo em um momento crucial da temporada, quando o clube está garantido nas semifinais da Libertadores, com vaga encaminhada na Copa do Brasil e brigando forte pelo tricampeonato brasileiro. Essa proximidade dos títulos foi importante na sua tomada de decisão em jogar no Flamengo? Não, o Flamengo é grande sempre, mas eu tenho a consciência que eu sou hoje o atleta do time com mais sorte, que chega na hora boa, na hora do bolo. Agora tem que partir o bolo da maneira correta e comer. Cidão Marinho, agito esportivo. Boa tarde, Davi Luiz. O Flamengo contratou três jogadores que estavam atuando em grandes clubes da Premier League na última temporada. São muitos jogadores de alto nível no elenco, sendo considerado o melhor plantel do continente. Com base no elenco, estrutura e torcida que possui, o Flamengo é considerado por você um time de porte europeu? Sem dúvida nenhuma. É isso. Você quer responder a pergunta toda hora? Léo Burlar, UOL. Davi, boa tarde. Após tantos anos na Europa, crê que terá alguma dificuldade para se adaptar ao jogo praticado no país? Quais principais diferenças você aponta no futebol que é jogado nos grandes centros da Europa ao que se joga por aqui? Acho que o dia a dia vai me mostrar isso. Eu tenho que sim me capacitar para todo tipo de dificuldade. Lisandra Trindade, Globo. Boa tarde, Davi. A confiança da torcida trará um peso de responsabilidade maior na hora de entrar em campo? E como você vê esse grupo de zagueiros que vai passar a integrar? E como imagina a dupla com o Rodrigo Caio? A responsabilidade sempre existe quando você aceita algo grande na sua vida. E eu estou extremamente feliz de fazer parte de um plantel tão qualificado de grandes jogadores. E a dupla será não só com o Rodrigo Caio, a dupla será não só eu e o Rodrigo Caio. Todos nós vamos nos desempenhar todos os dias, nos dedicar para representar o Flamengo. Eu já vi inúmeros jogos e vejo tão qualificados que são todos os jogadores, todos os zagueiros. E é um prazer estar dividindo o vestiário com eles. Obrigada.